O assunto é com Murilo Rocha. Olá. Olá, bom dia Lucas, bom dia Luciana, bom dia ouvinte da Band News. Pois é, o assunto não é o calor, né? Apesar desse calor que tá muito quente mesmo, mês de agosto, né? Nem esperou chegar setembro aí, que geralmente esquenta, já mês de agosto, muito tempo muito seco, mas enfim. O assunto é aquele caso que vocês vão se recordar da mulher que foi estuprada depois de ter sido deixada por um Uber na porta de casa, desacordada. Ela foi deixada na rua por um motorista de aplicativo, foi deixada na rua e foi estuprada. Vocês se lembram desse caso, ela tava num show no Mineirão, depois foi pra um bar com um amigo, bebeu, o amigo botou ela dentro do táxi, que ela já ali meio passando mal, muito embriagada, foi deixada na porta de casa, desacordada por um motorista de aplicativo com a ajuda de um motoqueiro que passava, foi deixada ali e depois um homem passou na rua, a carregou e a estuprou, vocês se recordam deste caso, né? Pois é, ontem a gente tomou conhecimento que o Ministério Público de Minas Gerais denunciou, e tá aí a polêmica e por que trazer esse assunto ainda hoje, o Ministério Público denunciou este motorista de aplicativo, aí também por esse crime de estupro, né? Por ele ter contribuído para esse crime de estupro. Uma decisão aí, do Ministério Público, bem polêmica, né? Você que tá nos escutando aí, depois eu quero ouvir também a sua opinião, mas bem polêmica. Porque no inquérito da Polícia Civil, o entendimento da Polícia Civil é que havia ali um abandono de incapaz, né? Um abandono de uma pessoa sem condição. Essa foi o inquérito da Polícia Civil, a conclusão da Polícia Civil, que investigou o caso e concluiu isso. Que o motorista, no caso, né? Que houve o crime de estupro, que ele é um homem lá que até é preso e tal, identificado e preso, mas o motorista do aplicativo teria concorrido aí no crime de abandono de incapaz. Essa foi o entendimento da Polícia Civil. Agora, no Ministério Público, que é quem é responsável por apresentar a denúncia, o Ministério Público pega o inquérito da Polícia Civil e apresenta a denúncia à Justiça, que vai julgar o caso. Então, no entendimento do Ministério Público, ele pegou esse inquérito da Polícia Civil e alterou, no entendimento dele, por entender que o motorista do aplicativo também tem que ser julgado pelo crime de estupro. Uma decisão extremamente polêmica. Vamos ver se a Justiça vai aceitar essa denúncia dessa forma, ou se não vai nem aceitar, ou se vai ocorrer o julgamento e talvez vai ser aceita essa denúncia, ele vai ser julgado por isso, enfim, fica essa questão. Eu, Murilo, minha opinião, não sou jurista, sou jornalista, tenho pouquíssimos conhecimentos específicos do direito, sei pelo que a gente entrevista as pessoas, conversa com as pessoas, lê um pouco, mas eu não vejo muitas... E aí uma opinião de cidadão, de jornalista, não vejo razão para essa denúncia do motorista pelo crime de estupro. Por mais que eu discorde do que o motorista fez, acho sim que foi um completo descuido, um abandono de incapaz, é uma omissão, ele se omitiu da responsabilidade que ele tinha ao deixar a pessoa ali, por mais que ele tocou na casa, ninguém atendeu, mas ele olhou e omitiu, uma vez que a pessoa estava bêbada, ele omitiu uma prestação de socorro. Acho que tudo isso tem que ser considerado. Agora, daí, falar que ele participou, de alguma forma, do crime de estupro, é uma outra história, no meu entendimento. Acho que não se sustenta essa denúncia do Ministério Público. O pior, abre caso ela seja aceita e esse motorista seja julgado por isso, abre um precedente sem tamanho. Imagina o precedente jurídico que isso vai abrir em relação a motoristas de aplicativos, a taxistas, porque eles estão ali com a pessoa. A partir do momento que eles deixam a pessoa em algum lugar, em tese não é mais responsabilidade deles o que ocorre ali, neste caso. Como eu disse, ele pode ser julgado, e acho que até deve ser julgado, pela omissão, desprestação de socorro, pelo abandono de incapaz, tudo ok. Concordo com esse entendimento. Agora, daí, falar que ele participa do crime de estupro, não. A mulher estava lá desacordada, na porta de casa, passa uma outra pessoa, pega, se acha no direito de pegar aquela pessoa, botar nas costas, caminha com ela por um, dois, três quarteirões, e depois comete o crime de estupro. Três quilômetros, né? Três quilômetros, na verdade, não são três quarteirões, não são três quilômetros, né? Ou seja, aí alguém deve estar falando, pô, mas se ele não tivesse deixado ela ali, ela não teria sido estuprada. Aí você vai começar a pegar todo o histórico, né, do que ocorreu, com a minha que botou ela no táxi, o tanto que ela bebeu, aí você vai voltar lá pra trás, né? Você acaba, de certa forma, relativizando o crime de estupro, no meu entendimento, tá? Esse é o meu entendimento, o Ministério Público teve outro, e a Justiça, vamos ver qual vai ter. Eu só queria convidar aqui nossos ouvintes pra esse debate também, mas achei equivocado e acho até perigoso, porque abre um precedente, né? Nessa questão aí, até dos aplicativos, do transporte, por mais que eles tenham responsabilidade, tem que ter mesmo, né? Eles são... a gente paga pelo serviço, né, do transporte, seja o taxista, o aplicativo, alguma responsabilidade eles têm que ter no transporte das pessoas. Agora, daí, de um crime que ocorreu depois, aí eu discordo, né, ele ser iniciado por este crime de estupro. Não estou falando que ele não tem responsabilidade nenhuma no fato e tal. Agora, pelo crime de estupro, eu não consigo ver responsabilidade, eu não consigo ver como imputar criminalmente o motorista de táxi, o motorista do aplicativo, por isso. Não consigo mesmo. Por mais que eu entenda, como eu disse, eu concordo muito com o entendo da Polícia Civil, né, que chegou à conclusão do abandono ali de incapaz pelo Estado, que estava a moça no dia do crime. É isso. Então, vamos ver como é que vai agora, se a Justiça vai aceitar essa denúncia do Ministério Público, ou se vai desqualificar a denúncia, ou se isso só vai ocorrer numa fase posterior, quando tiver ali, quando for julgar, for ouvir as partes, né? Ela pode rejeitar de cara, por entender que não há fundamento, a juíza já pode fazer isso, o juiz ou a juíza, né, já pode ter esse entendimento. Agora, também não, pode querer ouvir as partes, depois chegar à conclusão, né, para julgar o que aconteceu. Mas, volto a falar, eu, Murilo, como cidadão, acho equivocado essa decisão do Ministério Público. Essa denúncia, no caso, do Ministério Público. É isso. Lucas, Luciana. É, e a época, até pela repercussão no caso, a gente ouviu aqui especialistas, né, na área do direito, e todos pareciam convergir para aquilo que a Polícia Civil acabou apontando, né, sim uma responsabilização por parte do motorista do aplicativo, que nem é unânime, hein, gente? Tem gente que acha que o motorista nem devia entrar em nada, no fim das contas, mas, enfim, alguns dos que a gente ouviu falaram que sim, por abandono de incapaz, dava para enquadrar ele nisso, abandono de incapaz. Agora, colocar ele também no crime de estupro, é bem questionável, né? E falando que com base nos especialistas que a gente ouviu na época, né, gente que trabalha com direito.